Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar sobre quais são os melhores dados e também os eventos económicos mais importantes que vão acontecer durante esta semana de 3 a 7 de Abril. Então como sabes, esta é a análise da semana Forex. E então temos aqui o nosso calendário Forex, em que podes encontrar todos esses dados e também eventos económicos mais importantes. Então aqui no nosso caso, vamos aqui a More, desmarcamos estas 3 opções e deixamos só esta opção aqui de High Impact, porque só queremos eventos e dados económicos que são de grande impacto no mercado de Forex. Depois então vamos aqui e clicamos em Save. E agora, aqui na zona horária, vamos escolher GMT Mais Zero, porque queremos para Portugal. Mas se estás noutro país, então aqui tens que selecionar qual é a tua zona horária. Estou aqui, como podes ver, no dia 3 de Abril, vamos ter o desemprego, o unemployment para a Áustria. Quer dizer que aqui vamos ter movimentações para o Euro. Também vamos ter o Caching Manufacturing PMI para a China. Unemployment Change para a Espanha. Market Manufacturing PMI para a Espanha. E ainda o Market Manufacturing PMI para a Itália. Depois para a França. Depois ainda para a Alemanha. E ainda para a Grécia. Depois então, à mesma hora, às 8 horas da manhã, no dia 3 de Abril, vamos ter o unemployment para a Itália. Mais tarde então vamos ter o ICM Manufacturing PMI. O ICM Price is Paid. E também ainda o membro do FMOC, o Harker, que vai falar. Todos estes dados aqui, ou este evento aqui, para os Estados Unidos. Então como podes ver aqui, já logo no início da semana, já vamos ter vários dados e eventos económicos bastante importantes. Como podes ver aqui, vamos ter dados e eventos económicos para a zona Euro e também para os Estados Unidos. Então agora passando ao dia seguinte, dia 4 de Abril, vamos ter o Trade Balance. Também vamos ter a decisão de taxa de juro e também vamos ter uma pequena conferência do Banco da Austrália. Isto tudo são dados ou então eventos económicos para a Austrália. Mais tarde ainda vamos ter o Trade Balance para os Estados Unidos. E agora para o dia seguinte, dia 5 de Abril, vamos ter o Non-Monetory Policy ICBMIDI, que é o encontro do Banco Central Europeu sobre a política não monetária. Mais tarde ainda vamos ter o discurso do governador Kuruda do Banco do Japão. E ainda o ADP Implement Change ICBMIDI e também os minutos, os Minutes da FMOG para os Estados Unidos. Então como podes ver aqui, também no dia 5 vamos ter vários dados e eventos económicos bastante importantes. Agora estamos passando ao dia 6 de Abril, vamos ter o encontro entre o Trump e o Xi Jinping. Também vamos ter o Contrary Policy ICBMIDI para o Banco Central Europeu. E ainda o Building Permits para o Canadá. O Initial Jobless Claims e ainda o Membro Williams, quer dizer, do FMOG que vai falar. Então como podes ver aqui, para os Estados Unidos, novamente para o dia 6 de Abril vamos ter vários dados e eventos económicos bastante importantes. Então agora passando ao dia 7, ao último dia da semana, uma sexta-feira. Como podes ver, temos o Manufacturing Production e ainda também o Unemployment Rate e o Night Change Inemployment para o Canadá. Também o Unemployment Rate para os Estados Unidos. E ainda o Non-Farm Payrolls para os Estados Unidos. E para terminar o dia, vamos ter o IV Percasing Managers Index para o Canadá. Como podes ver, vamos ter vários dados e também eventos económicos bastante importantes durante esta semana de 3 a 7 de Abril. Por isso já sabes, esta é a altura certa para investir no Mercado Forex. E então, estas são as melhores horas para ganhar dinheiro com os movimentos que vários pares de divisas vão fazer com a publicação deste dado ou então, ou haver ou ocorrer estes eventos. Por isso já sabes, antes de terminar o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever aqui ao nosso canal do Youtube e também de seguir a nossa página no Facebook e ainda o nosso site em forexpro.pt. E aí